Corri, corri 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 Passou Tapou o bomb Tá meado, mostrei Tá de alto Já viu ele jogando? Moleque atento Ui, tomei Ele rushou Valeu Eu vacilei, dava pra ter ganho a trocação do bomb Caramba, tu certo? Aham Tô por cima aqui Tá aqui por cima, tá por cima Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá em cima Nossa, tá menos 48 Eu não achei que ele ia abrir, não Eu achei que ele ia voltar pro lugar Eu achei que ele ia passar por cima de mim, ele ia abrir Entrou Entrou? Nossa, tomou muito Ah... Tirei nada O outro veio na frente pra beitar por ele Essa água é muito roubada Essa água é muito roubada Ih, é um viado Comprou uma WP, mas não comprou bomba É, ué É uma falha da... É um ül... Frito era mesmo Tá na minhas costas Uiuu, que delícia, peguei Nossa, deu Eu erro. Rápido agora. Um, dois, três e fio. Ih, fodeu. Mantei pra você. Ah, ele já abriu. Buraco? Buraco. Se eles montarem as lua... Não vamos deixar o Bidinho ganhar não, foda. Nossa, muito... Ah, o outro eu não sei, o Bidinho eu não sei. Ah, o moleque joga certinho demais. Olha lá, o moleque joga muito certinho. Boa. Boa. Boa, velho. Boa. 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 Boa, velho. Boa. Nossa. Boa, tava fora abaixo. Boa. O Mike joga certo, vai lá, ele jogou os dois X1. Aí ele vai... Os dois. Nossa, eu fiz isso já pra tirar a cara dele. Travei bom. Essa aqui é o One Way. Meu Deus, tô com você. Uh, ia dar o pé. Vou fazer o modo. Passou pra direita e voltou. Ah, véi. Ah, não. Fora, fora. Ah, véi. O ruim, o show fora, o ruim. Esse é o ruim, o outro. O outro é o ruim. Ele tá fora, fora, fora o buraco. Isso. Isso. Que ali tem muito pixel dentro do Bomb. Aí de lado você vai pegar ele em cima. É. Ele tava esquerdo, ó. Falei que você ia pegar ele de lado. E isso. Volta pro precipício de trás aí de você. A vantagem é sua, ele não espera que você tá ali. E essa é a base. Quandoником zou demona na parede de susede! Beleza!